Meu nome é Marcelo Roman dos Santos, tenho 27 anos, 100% da minha renda hoje foi produto dos benefícios que eu tive através do programa Tributo ao Futuro. Se você pergunta para mim o que significa para mim o tributo, eu posso te garantir que o tributo para mim foi a oportunidade de criar uma nova vida no campo, se tornar uma pessoa digna. O meu agradecimento é investir e trabalhar cada vez mais, fazer sempre dar resultado o apoio dessas pessoas que acreditaram no meu sonho.